Depois de atacar nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro, a internação do presidente Jair Bolsonaro, o ator José de Abreu, que é filiado ao PT, recebeu duras críticas de dois filhos do mandatário. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, e o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. Ao comentar o quadro de saúde de Bolsonaro, José de Abreu, pelo Twitter, disse em tom de deboche sentir prazer na situação. O primeiro a responder foi Carlos Bolsonaro. Ele compartilhou um print da publicação do ator e mencionou os perfis oficiais do STF e do Twitter. Depois cobrou com a ironia para que providências fossem tomadas em relação ao exemplo de ódio do bem. A mensagem de Carlos Bolsonaro tem relação com medidas anteriores do STF e da própria rede social. O tom usado por Carlos foi o mesmo adotado por Eduardo Bolsonaro. O deputado também ironizou a postura da rede social, mas não chegou a marcar outros perfis. Conhecido pelas polêmicas nas redes sociais e também por sua intensa militância política, José de Abreu cogitou uma candidatura pelo PT no Rio de Janeiro nas eleições deste ano, mas acabou desistindo. O motivo que o levou à desistência foi saber das barreiras que viriam da sua possível eleição. O presidente Jair Bolsonaro teve a sonda nasogástrica retirada após a boa aceitação da dieta líquida durante o dia. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou por meio de nota que o trato digestivo do presidente apresenta sinais de melhora, mas ainda não há previsão de alta. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou por meio de nota na qual a Capra Energia de Comunicação Social da Repetida. A Secretaria dava um apoio padrão na sua cidade que viram na sua região, mas ainda não há previsão de alta. A Secretaria de Comunicação Social da Repetida. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou por meio de nota a uma seta qui investiu, mas ainda não há previsão que vamos fazer isso.